Nesse vídeo aqui eu quero trazer pra vocês um esqueminha da hora envolvendo as esferas de paus, ou as pokebolas, ou as paubola, aí depende do jeito que você chama, tá bom? É muito da hora, tenho certeza que vocês vão gostar, então já deixa aquele like, fortalece o canal, comente qualquer coisa e se inscreva pra não perder futuros vídeos de paus e nem de outros jogos aí, tá? Então vamos lá, o que consiste esse bugzinho? Sem enrolação, eu vou explicar pra vocês e vou fazer e vocês vão ver que é muito da hora. Ó, vocês precisam ter duas esferas de paus aqui na sua mão, tá? O interessante é você ter uma com maior poder de captura, que no meu caso é a esfera lendária, e você ter a esfera de pau, mas tenha bastante, faça muita esfera de pau, porque a esfera aí, né, a pokebola mais fácil de você fazer, requer menos recursos, então você precisa ter bastante dela, porque vocês já vão entender já já o conceito aqui. E você tem aí também, né, as esferas lendárias, ou as esferas mais fortes que você conseguir montar, tá? Não precisa ser a lendária, beleza? O que vocês vão fazer? Se liga só, 50 esferas de pau, 319 esferas lendárias. Vocês vão colocar na sua mão a esfera que você tem maior poder de captura, que no meu caso é a lendária, e quando vocês jogarem, vocês já mudam automaticamente pra outra esfera, tá? Aqui não deu, deu 318,50. Agora, eu errei aqui já, né, tem que colocar outra na mão. 318 aqui, jogou, mudou, tá? Vamos ver, 318,48. Então, eu continuo com a minha esfera lendária sem abaixar. Então, você joga, e na hora você muda, tá? Na hora que você jogar, você muda. 318,47. Então, por isso que você tem que ter bastante esfera de pau a menor aí, né, que é a esfera de pau a padrão, a inicial, porque você vai abaixar dela, e você não vai abaixar do seu poder máximo de captura. E o que isso aqui influencia? Isso aqui influencia porque você vai capturar os paus com a sua esfera maior, né, com a sua esfera de maior poder de captura, sem abaixar ela, né? Então, tá aqui, ó. Opa, aqui tá errado. Deixa eu mudar aqui. Ó, 100% de chance de captura. Vou jogar e vou trocar. Então, eu continuo com o 318, abaixou a minha esfera de pau, e eu consegui capturar o pauzinho aí com a maior esfera, né, de esfera lendária, né, no meu caso, a que tem a maior poder de captura. Então, eu venho aqui, jogou, mudou, tá? Agora não deu certo, agora abaixou aqui, ó. Então, por isso que você tem que ter bastante esfera de pau, porque vai abaixar mais dela, mas também não tenha só uma, né, da sua esfera máxima, porque tem essa chance de você errar o timezinho, e ela abaixar. Mas depois você pega o jeito, meus mano, dá pra você fazer umas 5, 6 só da sua esfera maior, e faça tipo umas 200 da esfera de pau, porque você vai jogar e vai mudar, vai jogar e vai mudar, e aí você vai abaixar apenas da sua esfera de pau. Muito da hora, eu gostei demais de saber disso aqui. Então, se você gostou, tamo junto, rapaziada. Aquele abraço por trás, a gente se vê no futuro. Só bora, meus mano. É nóis, tamo junto. Valeu!